Paulo, 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 família Landim, tá abrindo mais um negócio aí. Hoje galera, vocês vão ver minha gatinha, minha rapinha do tacho, ela já tirou a carteira, você tá com a carteira pra mostrar? Ela não tem carteira de motorista. Eu acho que não tô comigo, tá lá dentro. Tá, mas já o Bruno vai deixar aqui a foto, claro ela tampando as informações dela. Ela tá lá pra ela assim, ela tá atrás, você tirou? Não, o Bruno vai deixar aqui na tela, galera, com 15 anos de idade, já pode dirigir com a pessoa do lado, e nós vamos tá do lado, ela vai dirigir, vocês vão ver a pilota, vai tirar o carro da garagem, né Fábio? Vamos. Tá craque? Tô. Então vamos lá, acompanha aí, vou mostrar tirando o carro da garagem. Tá craque a Fábio, galera. Lá galera, vamos ver a pilota, eu vou filmar ela e depois eu vou entrar no carro, nós vamos juntos, nós vamos tomar café numa padaria americana. Vamos mandar ver hoje, hein? Vamos tirar a barriga da miséria. Ó, tá difícil pra ela sair aqui, tem o carro da Poli e tem outra ali, ó, ela vai ter que fazer uma manobra, apesar que aquele carro tem câmera de ré. O carro tem câmera de ré, vamos ver com calma, ela tá prendendo agora, ela não tá assim, pilota 100%, né? Por isso que ela tem que andar com a pessoa do lado, que ela tá prendendo, né meus amigos? Se não for de primeira, galera, igual eu tô falando, ela tá prendendo. Tem câmera de ré ali, ó, ela deve tá enxergando lá. Ela vai na primeira, ó, ela vai na primeira. Aê! Na primeira, galera. Filma, tá filmado. Na primeira. Pode ir na frente, eu vou atrás, pode ir. Ela dirigiu, gente, é o que ensinei, hein? Você tá linda, amor? Eu sou uma ótima. Você tá linda, te amo. Eu não morro, eu confinei. Ah, ela que ensinou mesmo, porque eu não tenho tempo, eu fico só na rua, né, Fábio? Lá então, galera, o carro é automático. Aqui nos Estados Unidos, 99% dos carros são automáticos. Informação demais! A Fábio já sai cantando pneu. A Fábio tá craque, gente, tá craque. Ela, Fábio, explica um pouquinho, você teve umas aulinhas na escola ou não? Não, a gente, eu fiz aula online, mas não era aula, era só, tipo, um monte de coisa pra você ler e responder perguntas. Não tinha professor, não tinha nem falo nada. E daí, no final disso, que tinha bastante páginas, você tinha que fazer um teste. Era obrigatório pegar 40 de 50 e eu gabaritei. De 50 perguntas, ela tinha que acertar 40. Quando ela fez a 40, não precisou nem fazer as últimas 10 que ela já passou. Ela não errou nenhuma. Ó, o semáforo aqui. Lembrando que pra virar pra direita, virar pra direita, você pode virar no vermelho. Se você é igual agora lá, não poderia virar, porque tá vindo gente, tá vendo? Então você tem que dar uma paradinha, olhar pros lados no vermelho e vira pra direita. É permitido. Como nós vamos reto, ela tá esperando. E esquerda também pode. Esquerda também não pode virar, só pra direita. E quando você tem que prestar atenção, você tem uma placa lá dizendo assim, não vire a direita no vermelho. Aí você não pode. Tem lugar que tem. Ó, abriu o sinal. Fábio tá arrancando. O bom do carro automático é que você vai sair num site do sino igual o de marcha. Às vezes quando a pessoa tá prendendo a folga, aqui o automático é... É só alegria, né Fábio? Só alegria. Fala aí pra galera, você já passou algum apurinho, Fábio? Ah, o primeiro dia meu com a carteira, uma polícia me seguiu até o restaurante. Ficou tremendo? Fiquei tremendo. Tá vendo galera? A polícia aqui às vezes vai atrás por coincidência e ela já ficou meio tremendo na época. Não era atrás de mim, mas tipo, tava atrás. Então, é por coincidência, mas... E ó gente, ela já sabe cuidar o GPS, olha lá o GPS lá. Ela já tá de olho no GPS, ela já sabe que aqui ela vai ter que virar bem certinho, olha lá o GPS, ó. Ó, virou no vermelho, ó galera, tá vendo? Tá vermelho o sinal? Esqueci de mostrar ali, tá no vermelho. Ela parou, olhou e viu... Oi, tem um Mustang por 10 mil dólares pra vender ali, você viu? 10 mil igual da Poli. Deve ser mais velho um pouquinho, mas 10 pau, cara. Que barato os carros aqui, viu? Galera, olha que lindo aqui o centrinho. Olha pra vocês ver o charme da cidade. Isso é uma padaria francesa que a gente vai tomar café. Eu já tomei café aqui um dia, é uma maravilha. Olha que top, cara. Olha aqui, tá vendo? Aqui na Florida é inverno e tá todo mundo assim, ó, de bermuda, de shorts. Tá muito cheio. E tá cheio porque é bom, sabia? E ali fora que pode sentar, não dá porque tá chovendo. Deixa eu mostrar pra eles aí a fila. Tá cheio porque é bom, olha. Que maravilha, cara. Hum, hum, hum. Hum, que delícia. Ó galera, o cafezão nosso. Tamo aqui com o amigo Hugo. Bruna. Malu. Malu. A Malu tá brava que o dela não chegou ainda, mas já tá chegando. Quer tomar café, Maluzinha? Tá com fome, ela tá com fome. Eu ofereci, gente, mas ela falou que não. Ela quer o dela. Olha, Malu, quer? Olha lá, ela quer o dela, tá chegando. Chegou, Malu. Aí, agora sim. Olha como é que é bem servido os pratos aqui, meus amigos. Olha, padaria francesa, né, amor? Muito bem servido o prato deles aqui, ó. A gente saindo do café, encontramos seguidores aqui e seca a gente a tempo pra se apresentar aqui. Seu nome e de onde você é do Brasil? Alain, Natal, Rio Grande do Norte. Letícia, Natal, Rio Grande do Norte. Eles estão aqui há muito tempo morando aqui. Quanto tempo? 25 dias. 25 dias. E ele disse que assistiu o primeiro, desde o primeiro vídeo do Paulo. Assistiu todos os dias. A novela da gente é a vida de vocês. Uhul! Agora ele vai falar quantos dias demora pra tirar uma carteira de carro que ele já tirou aqui. Isso é difícil, fala aí. Não, é. Primeiro você faz o apontamento pra prova, depois aprovado na prova, aí você faz o outro apontamento pra o rodoteste, que é o teste de volante. É em torno aí de duas semanas você consegue tirar a drive. E o preço? Quanto você gastou? Foi... 60 dólares. 60 dólares pra tirar uma carteira de carro aqui. Em duas semanas. Em duas semanas. E tão feliz aqui, hein? Muito bom ver vocês aqui, viu? Obrigado. Obrigado pela atenção. Pô, se você der o vídeo, você conhece a foto do Bruno. Ei, Bruno! Bruno, pelo amor de Deus, capricha aí. Não, a gente dizem que pode sacanear, que aí ele não sacaneia. É, sacaneia aí, Bruno. Vamos lá, atenção. A foto do Bruno, a foto, a foto! Agora vamos ver se a Fábio tá pronta pra dar um ré aqui. Aí, galera, vou filmar a Fábio dando ré. Tem um senhor ali esperando a vaga dela, ó. Tem um senhor esperando a vaga dela. Vai com calma, fia. Vai tranquila. Ela tá aprendendo, galera. Bem tranquila. Ela tá aprendendo. Olha aí. Tá vendo? Tá boa. Ah, garota! Fia de caminhoneiro, né, garota? Fia de caminhoneiro. Como é que não vai... Ó, coloquei dois pneus zero no carro esse dia, hein? Ah! Deixa eu entrar aí agora. Deixa eu entrar. Só eu sei, gente. As primeiras dirigidas dela, cada susto que eu levei. Mas hoje ela já tá indo muito bem. Meus amigos, essa venedinha que a gente veio tomar café é um charme. É linda. Olha aqui o stop que eu falei pra vocês, ó. Não falei nada pra Fábio, tá vendo? As crianças aqui, desde a escola, já aprendem que na praca de pare, ó. Ela para, olha pros dois lados e vai. Olha pra vocês verem a educação lá do outro lado. Mesma coisa, o carro vermelho, ó. Não tava vindo ninguém lá. Ele parou pra depois ir. Tem outro aqui na frente. Mas pare mais ou menos, gente. Tem que parar e esperar três segundos. Com quem que você aprendeu, Fábio? Fala aí. Tem que parar e ele tem que fazer assim, ó. Gente, calma. Calma. Olha o pare, ó. Tem que fazer. One Mississippi, two Mississippi, three Mississippi. Contar até três, bem devagarzinho. Então é isso aí, galera. Fábio já tá uma profissional. Daqui um dia eu vou soltar o Volvo pra você andar lá dentro do pátio do caminhão, só pra você andar lá dentro. Eu quero. Vai ser show, você vai ver. É coisa mais... É igual você dirigir um carro no meu caminhão. Tão macio que é. Eu quero, eu quero. Lá dentro do pátio. Eu só vou deixar ela dirigir, galera. O Bruno já dirigiu? Não. Não? Então você é o primeiro que é. Olha vocês... Desculpa de irmãs. Olha, outro pare aqui, galera. Vai vendo, ó. Ó. Sem ninguém falar nada. Outro carro que tá vindo, mesma coisa lá, ó. Parou, ó. Olha como é que é a educação do povo. Agora ela vai, ó. Chega a caminhoneta aqui, ó. É pare pros quatro lados. Ela parou também. É por ordem de chegada. Por ordem de chegada. Parabéns, Fábio. Você tá dirigindo muito bem, por ser poucos dias que já começou a dirigir. Já. O Bruno vai colocar a foto da carteira dela de novo aqui, pra galera ver que ela pode já ter carteira de motorista já, só que é autorizado só com um adulto que já tem carteira do lado. Daqui um ano, ela já pode dirigir sozinha. Olha que rua linda. Galera, agora já sou eu no volante, a dona Maria aqui, minha gata. A Fábio quis ficar em casa, porque ela não gosta de vir num atacadão, não. A gente tá vindo num atacadão, galera, que abriu aqui de zero bala, ó. Que chama Costco, é um atacadão, um dos mais baratos que tem aqui nos Estados Unidos. Olha, tá lotado como a inauguração foi aqui, não sei se faz duas, três semanas que abriu, olha aí pra vocês verem, lotado. Até a gasolina é mais barata aqui. Tem posto de gasolina deles aqui, ó, que é bem, dá 30 centavos mais barato que na rua. E eu vou mostrar um... Olha aí a caminhoneta aí do Paulo Andim. Tu, 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 tu. Tá chegando, hein, galera? Amanhã eu acho que vou fazer o vídeo dela aí. E fica atento aí no canal do Paulo Andim. Só notícia boa, só novidade aí pra vocês. Sem contar, amor, que o nome vai ser ou bruta ou cabrita, né? É. E se for cabrita, aí vai poder chamar de cabrita, de bodim, de tudo que estão falando de bodim aí. Tudo que tem a ver com a logo ali, né? É. Beleza, galera? Então, vou mostrar um pouquinho aqui das promoções do Black Friday, que foi ontem, antes de ontem. E já voltamos. Lembrando que esse atacadão aqui, a gente tem que ter um cartão, gente, de fidelidade. É. Só compra quem tem esse cartão que paga anual ele. Ó, gente, é 60 dólares por ano o anual dele. Ou 120 pra quem compra muito, logista, assim, compra muito, aí é 120. Pra lá, meus amigos, vamos ver se tá barato as coisas aqui. Televisão 85 polegadas por R$2.300. Essa de baixo por R$1.800. Essa daqui, R$650. Lembrando, você pode até parcelar ela se você quiser. Ó, essa daqui, R$430. Vai vendo, galera. Essa aqui, R$2.000. Acho que é 85 polegadas também. Aqui, R$85 por R$2.000. Não tá caro. Tá barato as coisas aí, Ana? Eu tô achando. Meu Deus, olha essas jaquetas. 19 dólares. Olha aqui, galera. Olha. Olha que linda pra trabalhar, pra usar pra tudo. Você que vai na neve, amor, ó. 19 dólares, galera. Olha aí. Não tá caro. Vou mostrar mais umas coisinhas pra vocês aí. Aqui, meus amigos, tá lotado de gente. Olha essa cadeira de escritório. Coisa mais linda do mundo. 170 dólares. Olha aqui. Olha pra vocês aí. Deixa nos comentários. 170. Pra nós, lembrando, se deixar um por um, pra mim tá barato. Meus amigos, o sonho de toda senhora de casa, a panela Airfryer, que é do... Panela do momento. Olha aqui. Que eu tenho no meu caminhão, uma pequenininha. 40 doleta, galera. 40 dólares. Eu... Eu acho que tá barato. 40 dólares. Olha pra vocês verem. Show de bola, né? Como é que os frutos do mar são baratos pra nós? 17 dólares. Quase 3 libra. Quase 3 libra vai dar o quê? 2 quilos, cara. Quase 2 quilos. Por 17 dólares. Camarão gigante, cara. Olha aqui meu dedo. Lagosta. 42 dólares. São 6 lagostas. Esse peixe aqui, ó. Esse peixe é uma delícia. 12 dólares. Vem 5. Frutos do mar. Muito barato pra nós aqui, galera. 26 dólares o salmão. Meus amigos, esse é o nosso carrinho. Peguei laranja, uva, morango. Olha aqui. 2 frangos por 16 dólares. Aqui tem... 5 quilos de carne de porco por 26 dólares. Bacon por 14. Estão comprando as coisinhas aqui. O mercado tá lotado, galera. Olha aí. Olha aí pra vocês verem. Atacadão dos Estados Unidos. Olha aí. Amigo, olha aqui. Olha aí pra vocês verem. Feito na hora. Fresquinho. Fresquinho ali é costelinha de porco por 8. Olha aqui o frango. 5 dólares. Olha o tamanho do frango. Gigante. Por apenas 5 doleta, galera. Fala aí a verdade. Tá barato, não tá não? Vou levar um. Vou levar esse. 5 dólares um frango. Amigo, nosso carrinho já tá cheio. E olha o fervo. Olha o fervo, meus amigos. Você tá doido, hein? Vamos. Muito top aqui o mercadão. O atacadão, galera. Atacadão. Tudo baratinho aqui. Amigo, olha o preço dos tênis. Olha aqui. Uma. Olha aqui. Olha o preço. 27 dólares, galera. 27 dólares. Olha, olha que coisa linda os tênis. Por 27 dólares, cara. Barato demais. Olha, olha que coisa linda, galera. 27 dólares. Olha aí. Deixa nos comentários se tá barato ou não. Olha esse. Olha. Que coisa linda, galera. Por 27 pila. Ó. Amigo, olha como é que é meia barato. 8,50 são 8. 8 par de meia por 8,50. E tem da preta, quem não quer da branca, ó. Vou levar isso. Nosso carrinho tá lotado. Aí, galera. Encontrei um seguidor aqui no atacadão aqui. Fazendo conta. Muito, muito. Seguia muito esse aqui, viu? Grande pessoa. Fala pra galera de onde você é do Brasil, seu nome. Sou de Vinhedo. Chamo André. Seguidor fanático nessa família aqui. Aqui é maravilhosa. Obrigada. Só faz a boa. Quanto tempo tá aqui? Um ano e meio. Roxano e vovô. Roxano e vovô. Não tem dinheiro em árvore. Não, não tem não. Não tem dinheiro em árvore, não. Tem que trabalhar muito aqui. Aqui a vida é boa, mas tem que ralar, né? Tem que ralar. É bom pros fortes. Se você ver o vídeo, você conhece a foto? Oxa que é. Vamos fazer a foto do Bruno? Vamos lá, vai, Bruno. Manda o Bruno te africhar, hein? Africha, Bruno. Tá fora, tá fora, tá fora, Bruno. Olha o tamanho da fila, hein, Ana? Eu vou dar um giro enquanto ela fica puxando fila aí. É porque abriu agora, gente. Nessa região nossa não tinha. Tinha só 40 minutos daqui. Então todo mundo tá vindo. Pegou fila? Peguei fila. Olha o tamanho da fila. Ana pegou fila. Como eu não gosto de pegar fila, eu vou dar um giro aí. Vou dar um giro enquanto ela fica ali. Olha o tamanho da fila, galera. Olha o tamanho da fila, galera. Vindo pra fila aqui. Cê tá doido, meus amigos. Olha. Um fervo. Olha o fervo. Amigo, olha o preço dessa geladeira. Não sei se tá funcionando. Cê toca e ela acende. Pra você ver o que tá dentro. Só que eu acho que tá desligado ali. Olha aqui. 2.750 dólares. Tem um gavetão embaixo que é o freezer e em cima é a geladeira. Como é que abre? Nem sei como é que abre ela, galera. Aqui embaixo. Uh, meus amigos. Isso é uma nave. Olha. 2.700 pila. Hã? Linda, hein? Tá vendo? O gavetão é o congelador, o freezer. Olha aí. Ah, tá pegando aqui embaixo, ó. Beleza? Linda, hein? Máquina de lavar, milão. Máquina de secar, mil e pouco. A outra geladeira, essa tá mais bonita. 2.500 dólares. Mesmo sistema da outra. Aqui tem um sistema de água. Aqui toca e ela acende. Olha lá. Acendeu que tá vazia dentro. Cê toca aqui e ela acende, ó. Olha pra vocês verem. Tá mostrando na hora. Agora, cê tocou, cê não precisa abrir ela pra ver, cara. Que coisa, né, cara? Primeiro mundo, é coisa linda, né? Geladeirona aqui de gaveta também, ó. 3.250 dólares. Olha que maravilha. Tem outra aqui no fundo. Essa é mais cara, ó. 4.300, mesmo sistema, ó. O dobro do preço das outras. Ana, agora é a hora. Ó, o carrinho lotado, galera. Lotado. Vai lá. 412. Nossa, aqui, peraí. Deixa eu pegar. Olha aí, galera. 412 com taxa e tudo, né, Ana? Então foi... Ó, e eu peguei... Na verdade, eu peguei bastante roupa. Peguei umas 5 mudas de roupa. Meia. Frangaçado. 400 dólares. Deixa nos comentários. Se aí no Brasil vocês gastariam quanto, assim, num carrinho lotado. Valeu! Aonde vai contra brasileiro aqui, né, Ana? Graças a Deus. Olha o tanto que está alocado, gente. Maravilha, meus amigos. Olha. Aqui é a lanchonete, ó. Tudo baratinho ali, ó. Coca, 69 centavos. É, pra lá. Deixa eu mostrar o preço pra ele. Cachorro quente, 1,50. Baratinho as coisas pra comer aqui. Amigo, aqui vende pneu também. Essa fila aqui, se eu não me engano, é pra olhar os pneus ali, ó. Vende pneu também. Olha lá, 160 dólares o pneu. 160, 170. De tudo, bateria também. Aí, meus amigos. Já chegamos em casa. Vamos guardar as compras aqui agora. A Fábio vai ajudar. Então, tudo isso aqui por 400 dólares, galera. Deixa nos comentários se foi caro ou barato. Tchau, galera. Finalzinha de tarde aqui de noite. Nós brincando no Barainha aí. Bruna, Hugo, Fábio e Ana. Eu acabei de ganhar. Eu e a Fábio contra os dois. Agora a Ana vai jogar com eles aí, beleza? Estamos brincando aqui. Em casa aí. A Fábio chega hoje do Canadá e o Leandro aqui um pouco. Nós vamos lá no aeroporto buscar eles. Só alegria. Tchau. A gente veio buscar a Fábio e o Leandrão. Chegando do Canadá. Oi, oi, oi. Beleza? Fala, Leandrão. Beleza? Tá calor aqui. Tchau, galera. Vou encerrar o videozão aqui. Espero que vocês tenham gostado do videozão. Palão de folga. Comendo a comida da esposa. Só alegria, galera. Nada melhor do que estar em casa com a família. Curtindo a família. Jogando um barainha, um truco. Nós amamos jogar. Beleza? Em família, brincadeira. Vou ficando por aqui. Deixa o joinha. Se inscreve no canal. O vídeo é o dolozinha. Pra você, vamos ver a foto. Vou lá, 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 vou lá. Fiquem com Deus, galera. Fui. Amanhã tem mais novelinha mexendo, hein? Amanhã vou mostrar o caminhão. Vou na mecânica. Hã? Hã? Fui.